o porquinho da índia ia fazer esse vídeo colocar no canal da codorn terapia você que gosta do nosso canal mostrando o nosso porquinho cinza esse é o porquinho mais lindo mais raro olha como ele é lindo nossos outros porquinhos eles estão comendo machixe ó essa aqui já é mamãe e o cinzinha um branquinho da cara ali é um macho ali são dois irmãos nasceram ali aqueles pintadinho quem quiser conhecer aqui ó vem na cavalo terapia a gente vende porquinho a gente aluga cavalo estamos aqui olha que coisa linda em hd porquinhos da índia de várias cores papai lindas confesso a vocês que esse cabelo preferido é o cinzinha olha esse machinho covelhido é moleque